Tudo hoje depende de projeto, depende de iniciativa pública, políticas, né? Então a comunidade, independente do setor, da cultura, da saúde, existem os conselhos, né? E é onde a comunidade cobra o conselho e o conselho cobra o poder público. Então esse pessoal tem a obrigação agora de defender a cultura no município, de fazer um espetáculo de teatro, de fazer uma... como a secretária já falou, uma orquestra, uma banda, o que seja, né? O pessoal da dança, das artes plásticas, fazer exposições, esculturas e tudo mais. Então apoiem também os conselheiros, sabe o que é importante? Porque às vezes a luta não é fácil, tá? Às vezes vocês veem um trabalho desse aqui acontecendo aqui agora, mas é uma luta muito grande para manter um grupo desse funcionando, para manter as coisas rodando, né? Então é difícil, mas se tem a comunidade dando apoio, é muito importante, né? Então, opa, tá chegando aqui o nosso amigo, aê! Boa noite, Papai Noel! Boa noite! Boa noite! Vamos esperar o nosso amigo Papai Noel chegar, né? Para fazer uma foto bonita, para ficar de recordação para o município, a nossa passagem por aqui, juntamente com a figura, como a gente tocou o pinherinho de Natal, que quer dizer a simbologia do Natal, né? Natal sem Papai Noel, mas uma coisa interessante, independente de religião. Outro dia eu estava na missa, aí o padre José, lá da nossa paróquia, começou a contar uma história, que realmente existiu o Papai Noel, né? Que realmente ele foi uma pessoa que fazia o bem, que ajudava o próximo, né? E o nome dele era Klaus, né? Por isso Santa Klaus, né? Papai Noel, né? Então ele virou, ele é um santo da igreja católica, independente de religião, mas ele é um santo da igreja católica. Só que daí os Estados Unidos, a América, de certa forma, americanizou o Papai Noel, né? Vestiu ele com uma roupinha vermelha, bonitinha, toquinha e tal. Mas não deixou de ser a simbologia para as crianças, né? Daquele bom velhinho, né? Que nos acolhe, que nos dá presentes, né? Mas é para simplesmente manter a magia do Natal. Então a gente quer deixar para vocês aqui a nossa mensagem de Natal, né? Uma música chamada Jingle Bell Rock. Que vocês tenham um feliz e um santo Natal. Que a cidade seja abençoada, que nós todos sejamos abençoados, né? Então a gente vai deixar essa singela homenagem para vocês aqui. Uma música de Natal. E eu vou convidar o nosso amigo para vir aqui na frente. Que já que ele está aqui, ele vai trabalhar um pouquinho, vai reger a banda também. Viva! 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 Oh, 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 oh! Viva! 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 Amém. 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 E daí, Papai Noel, pode assumir a banda aqui? Pode ou não? Pode. Vou ficar sem emprego? Não, brincando. Papai Noel, obrigado pela brincadeira, tá? A gente agradece a sua participação aqui. Vou levar essa banda ao Corro Norte comigo. Vou levar todo mundo. Boa noite. Obrigado, Papai Noel. E pra gente ir embora Que já deu a hora A secretária já falou que não vai pagar a nossa hora extra aqui